Salve rapaziada, meu, tô louco mano, o vento tá levando aqui doido, o vento tá levando, tão fazendo uma comba ó, e tá aqui as naves, tá aqui o sete copa e aqui o zap, ou melhor, zap e sete copa, tá esperando, qualquer setenta que tiver bão dentro do Brasil, e tá aqui o piloto, meio quilo, e olha quem tem aqui ó, tem uma visita aqui com o Carlin do Baruj, vim cá ver o pega, sai de Goiânia, não teve pega, infelizmente, não sei se foi falta de competência, ou falta de pics, rapaziada, tá aqui as duas motos, a gente vai encarretar o zap, que é o HC, e o Carlin vai dar uma pilotada nela lá, vou, vou dar um testinho lá na pista, um testinho sentadinho, só pra você ver como que é, é que também lá na pista lá, a moto tem bastante relação, que é a moto de finaleira, então ali você vai, você não vai se impressionar muito não, mas é só pra nós gerar um conteúdo pra galera, só de eu sentir de primeira a terceira, eu sei se é bom ou não, vou falar pra vocês, e eu não vou mentir não, vou falar se empresta, aí rapaziada, então, vamos deixar o sete copa guardado, e com sete copa tá pro nosso amigo, e vamos ali encarretar o OHC, que é o zap, aí ó, joguinho, e aí, põe no braço, filho, se não é o forte, aí bicho, vai mesmo, cuidado pra não quebrar, cuidado, vamos ver se ele é forte mesmo, aí rapaziada, alguém ajuda o menino, não é o seu forte, é a moto que é leve, ah, é a moto que é leve, aí ó, esse daqui, aí ó, você tá doido, rapaziada, vai no canto mesmo, não quer pôr no meio não? não, só uma, só o, só o OHC só, pra fazer um vidinho com o OHC, tem que deixar o, o sete copa pronto, vai com o espotinho que se parece do nada aí, né, derrepentimento, sete copa, você tem que guardar pro PEG, irmão, pra depois não ficar com o verce, é isso aí, tá pronta, e rapaziada, por que que o Nando vai colocar o zap, por que ele vai com o sete copa, porque ele não quis correr com o zap, ele ficou com medo, falou que isso aqui é mais maneiro, e tem mais potência, é, ele quer correr com o 150, ele falou que o OHC é mais leve, é mais cilindrado, ele não quer correr com o OHC, eu aceitei a proposta dele, e coloquei o sete copa, vou colocar se ele vim, vim pra cá, né, fala igual o Carlinho, se ele vim cá, né, se vim, se vim, se vim, chegamos aqui no Tio Toyama, e aí, Carlinho, gostou do Tio Toyama? top, pistola massa lá, olha lá, vem de lá, ou vem de lá, aí você que escolhe, vai sair do começo da, um pouquinho antes da baixadinha ali, sabe, e acaba aqui, mano, e as móveis já dão um monte de velocidade, e olha o vento, rapaziada, olha aqui o vento, mano, olha ali, as árvores tá deitando, o vento vai atrapalhar, é, mas o foco aqui é só pra você sentir mesmo a moto, né, vamos ver se é boa mesmo, onde é essa nave? tá aqui a nave, rapaziada, já que não tem pega, mas sempre tem teste, aí, ó, motorzão, escapamento de RS, e lembrando, rapaziada, que eu não sei se vai estar ainda, essa ação disponível pra vocês, mas se tiver, é só clicar no link, ou no card, que vai estar aparecendo aqui, esse motorzão HC, 70 minutos, bololô, por apenas, 8 centavos, ou 10 mil no pique, já não quero motor, Rick, 10 mil no pique, certo? Então eu não sei se vai estar disponível ainda, mas se tiver, é só clicar na descrição desse vídeo, clica no link, por apenas 8 centavos, e o maior comprador pode estar escolhendo, entre um escapamento de RS, e uma central programável, Atlon rapaziada, então, imagina você ganhar um motorzão desse, por 8 centavos, ou se você não quiser um motorzão, é 10 mil no pique, e a motinha aqui, metanol puro, e o Nego Bala vai dar o tranco, rapaziada, olha lá, vamos ver, ligou bicho, ligou, ah, tinha motorzinho, com pouca pressão, olha lá, o Nego Bala vai esquentar o motor, esse motor não esquenta, de jeito nenhum bicho, olha o Nego Bala vindo, olha, sentadinho, é, Nego Bala já esquentou, já, e o vento, como está com a minha, olha lá, olha lá, olha isso, rapaziada, vai, vou tirar, não, vou tirar a câmera daqui, vai atrapalhar, vou tirar, essa câmera vai atrapalhar você, vou tirar, vou tirar, ae, vai dar, não se quiser, vai dar uma olhada com ela, ó, ó, não tem lenta, faz ver que não tem lenta, não tem lenta não, faz ver que não tem lenta, ó, ó, o paí, vai, ele é tomada doido, ele vai afogar essa moto, você vai afogar, vai dar tranco, neguinho, aí neguinho, eu quero ver se ele vai afogar a moto, mano, se ele afogar, vai ter que guinchar, vai dar uma compressão quente, mano, é, né? aí ó mas essas tweets aí que tá tudo aqui será que algum aguenta? um monte de tweets, amarela, branca, preta, tudo ó o Carlinho vir nessa aerona, rapaziada ó o Carlinho, ó ó sentado, bichão, passa sentado ó o Pedro na porra, doido ó o Carlinho passa sentado no HC e os caras de tweets atrás, doido quem deitou? quem deitou? dá um brincadeira boa pega de tweets ali, vai na mão, hein cê é louco cê é louco cê é, olha aqui, mano olha aí, 169, 169 é 169 ou 70? tem lá, mano, é 70 essa porra cara vira o Diogo assim, ó, entra lá olha lá o Carlinho lá, rapaziada ó o HC olha o Carlinho parou, será? abriu o Carlinho e tirou a mão não, não faz play pra ele a calça dele é muito larga a tampa o tamborador ah, tampou, mano ai caralho, o que aconteceu? fala pra galera aí, neguinho olha lá, desligou de novo, ó a calça dele tampou tampa, tampa ó Carlinho, tem que usar leg, fi a calça dele, rapaziada tampou o caburador afogou a moto, mano ó Rick a perna tem que ser assim, ó tem que ser perna, é tem que ser de bermuda quer pilotar a moto de calça? tem que ser calça assim, ó sua perna tampou o caburador acabou o metanóis a sua calça puxou o caburador puxou a sua calça, Carlinho ó, você passou sentadinho você passou sentadinho eu tenho coragem não, também, não mano, brilhante pra mim, não vamos lá, ó deixa eu ver, mostra a mão aí dá não vai pro cara da Embus lá já não te diga vai demorar mais um tempo, ele vim é o que? o rapaz da Embus ali não te ligar não que você vai de baixo olha lá, ó vai lá com o neguinho lá, ó deixa ele lá esse neguinho, ó ele vem ó, boca fedendo como é que você como é que você me afoga a moto, rapaz a calça dele engoliu o caburador rapaz, ele ia vir empurrando a moto de lá aqui se nós não fosse lá ele é doido ele tá lá na curva, lá embaixo, lá pra subir como que ia subir? ela não tem lenta esse caburador não dá lenta, Carlinho é, rapaziada o Carlinho tá tremendo o bagulho é bravo depois nós vamos ver o que ele achou do HC vai dar uma puxada ali, ó o HC e o tuistão fuçado aqui, hein tuistãozão, coroinha escapamentão fuçadex vamos ver que bicho que dá ali isso, né, tuistãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozão É rapaziada, a corrente Quis se jogar aqui, mano É muita pressão que a corrente Está se jogando A roda andou E agora? A roda vai ficar de moto rapidão, mano Agora é ele e ele lá É, rapaziada Infelizmente Nossa, só porque ia dar uma puxada, mano Aí, Joe, já é uma sua vez Tem ferramenta aí, Alec? Ah lá, Alec tem, ó A roda andou, rapaziada A roda andou ali, deve ter O cara está meio fraco Está meio fraco, ainda enlouqueceu a corrente? Rapaziada, arrumou A corrente do HC O negócio vai dar um tranche e dar uma puxada ali Vamos ver que bicho que vai dar Olha, rapaziada, está vindo o baguinho Está vindo Está vindo Isso é louco Nossa senhora, doido Agora vocês vão passando, passando, hein, doido Mano, mandou uma chimada com o Diogo Mano, ela passou em cima do baguinho Ah, e não é por do morcedor, né? Não, é porque o morcedor não sacou nada Ô, o bicho é teimoso, né, mano? Olha aí, Gui Olha aí, Gui É teimoso ou não é? Teimoso Foi o Diogo, chimou, mano Rapaz do céu, doido O HC de novo passando, rapaziada Eita, porra O bichão gosta, hein, doido É o HC só no metanol sem nitro, rapaziada Ó, roda, é um bob Só faltou você para dar um jogo de direção, né? Voltou, mano O bobinho está vindo assim, ó Pim, o bobinho deu uma chimada ali, doido O bobinho está louco, hein Por que parou? E aí, metanolzinho puro Ah, fica xoxinho no metanolzinho Corre, mesmo assim Corre, estão falando ali que a moto é manca, Diogo Na live ali É manca, não é manca? É só trazer a moto, é só trazer uns 70, é Ah, meu capacete lindo, bonito, maravilhoso Eu encarretava, vambora, tá bom? É isso aí, rapaziada Foi só fazer um videozinho mesmo, só para Para o nosso amigo Carlinho não perder a viagem dele É, o celular de Goiânia para... Não, mas você saiu para vir comer um churrasco e ver um amigo Tá bom, tá? Valeu a viagem? Porque pega, você sabe que está difícil sair, né Agora nós vamos tomar... Pega, é só os homens Sabe o que nós vamos fazer agora? Tomar uma de novo E tirar a racha de Twister agora E comer uma carne de novo De novo nós vamos comer uma carne Você é louco, rapaziada Então esse foi o videozinho O videozinho aqui mesmo, só para... Para não deixar vocês no chinelo É, o pega contra o Stopix O rei do Pix Nada ainda, é só choradeira É só desculpas É só vitimismo Ele fica se vitimizando de coitado Tá aqui, de coitado ele não tem nada E é isso aí, rapaziada Então a gente vai ficando por aqui Até o próximo video e tchau 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 Tchau